Oi gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Muito prazer, eu sou a Confeiteira Renata e vamos para mais uma aula de personalizados. Roda a vinheta! Então pessoal, o vídeo de hoje é para ensinar a converter um arquivo que você fez o download em PDF para JPG. Por exemplo, você pegou na internet um arquivo, um trabalho em PDF, só que você não tem como trabalhar em PDF, você quer transformar em JPG. Então eu vou ensinar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês, esse aqui é um arquivo em PDF, deixa eu abrir para mostrar para vocês. Olha lá, ele está em PDF, foi um trabalhinho que eu ensinei na aula passada, tá? Então ele fica desse jeito, assim, em PDF. Eu vou fechar aqui e a gente vai transformar ele em JPG. Então, para converter, eu tenho usado ultimamente esse site aqui, ó, PDF to Imagem, tá? Eu vou deixar o link desse site aqui embaixo na descrição. Até o momento ele está funcionando perfeitamente. Então, o que a gente tem que fazer? Eu vou vir aqui na minha pastinha, ó, aqui embaixo. Deixo o site aberto. Vou vir aqui na minha pastinha. Aqui eu vou já colocar aqui, ó, tem as opções, ó. Eu vou deixar aqui, ó, de PDF para JPG, tá? Tem ao contrário também, ó, tem várias opções. Depois, com calma, vocês dão uma olhadinha. Mas é essa opção aqui, ó, PDF para JPG. E vou vir aqui, vou arrastar com o mouse, vou clicar no meu botão esquerdo e vou arrastar ele até aqui o ícone da, aqui da internet. E vou soltar ele aqui, ó, solte o seu arquivo aqui. Aí agora eu largo o mouse. Aí ele está carregando, aguarda, está convertendo, ó. Então, converteu. Agora eu vou clicar aqui, ó. Você pode fazer vários, colocar vários aqui e depois fazer o download, tá? Eu só vou dar esse exemplo. Vou colocar download, vou clicar em download. Está aguardando aqui, ó. A pasta, ela vai zipada. Então, no meu computador, normalmente vai, quando eu faço download, vai para a pasta de download, né? Então, eu vou vir aqui na pastinha, vou vir aqui, ó, em download, na pasta de download. E aqui, ó, foi o que eu acabei de fazer. Está com fecheclé, é porque tem que, ela está zipada. Então, vou clicar com o botão direito. Vou clicar aqui, ó, em extrair tudo. Extrair. E já foi, ó, tá? Então, já está aqui, ó. Se aqui você quiser, pode deletar, tá? E fica com essa pasta aqui. Então, eu vou abrir a pasta para mostrar para vocês. E, ó, ficou em PNG ou JPG, tá bom? Aí, depois é só, se quiser limpar aqui, ó, só passar pelo aplicativo Eraser e fazer a limpeza pelo lado de fora. Tá bom? Então, quem tiver dúvida também pelo aplicativo Eraser, também já tem vídeo aqui em Sinão. Então, essa é a aulinha de hoje. Eu espero ter ajudado. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!